Fala aí galera, aqui é o GameFabio e galera sim estamos aqui para mais um vídeo de Dinosaur Simulator. Galera, eu te peço logo no vídeo e vocês deixem o seu like para mostrar a gente se vocês gostam de Dinosaur Simulator e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha. Galera, hoje estou aqui de plush espinossauros, espinossauros e pelúcia né, é o seguinte galera, esse provavelmente, não estou afirmando, provavelmente vai ser o último episódio de Dinosaur Simulator do canal. Dinosaur Simulator ainda vai receber updates, claro, mas eu não vou gravar mais, não tem mais o que fazer galera, o básico é se sobreviver, eu já gravei vários vídeos com vários animais sobrevivendo E galera, não tem mais o que fazer, o básico é sobreviver. É tipo o The Island do Roblox né, então, não tem mais o que fazer. Mas provavelmente, vai ser o último vídeo de Dinosaur Simulator do canal, provavelmente. Então vamos aqui, eu sou um adulto galera. Os plush, no começo ele só dá 4 de dano galera, assim, é um daninho bem fratinho. E epa, começou a chover, se eu fosse aquático e tivesse no mapa antigo, eu saberia exatamente como reagir a isso, mas como o Dinosaur Simulator mudou tudo, eu gostava mais do mapa antigo, tinha aquela montanha doida também, eu gostava do mapa antigo, sinceramente eu gostava mais do mapa antigo galera. Esse eu sabia todos os antajes, tudo, esse aqui eu sou meio noob. Esse aqui ali é o centro e também é cheio de pedra. E é isso galera, essa é a única coisa que eu sei. O Dinosaur Simulator mudou bastante. Quando eu gravei o primeiro vídeo, eu gravei lá no mapa antigo, no meu primeiro vídeo. E eu gostava daquele mapa, assim como eu gostei do mapa do espaço. Eu queria que ele voltasse, por exemplo. O mapa do espaço foi muito legal galera. Aquele OVNI, eu gostava de fazer minha base lá, ele fica dentro do OVNI galera. Tá ficando de manhã, mas ele vai ficar de noite do nada, porque aqui é meio bugado. Toda vez que tá chovendo, tem que ficar escuro. Mas não, você sabe que não funciona bem assim. E ainda assim tem um pouquinho de sol saindo. Enfim, vamos lá. Seguinte galera, eu vou migrar para os únicos locais que eu sei, que eu conheço bem, entendeu? Aliás, não é bem, bem desse jeito, tá? Aqui é o seguinte. É a área rochosa. Eu resolvi que eu vou fazer meu ninho lá galera. Então, ninho. Cadê meu ninho? Aqui meu ninho. Prontinho. Só vai ser um e ele vai ficar ali com o ninho. Beleza. Agora, deixa eu viajar aqui. Dá uma viajada. Definitivamente. Aí, peixes. Peixes, um cardum inteiro. Vai ser delicioso. Saborear os peixes é muito bom. Ai, meu amorzinho. O engraçado é que essas Steam Plush pisca galera. Ó, ó o olho dele. Ó, pisca. Os bichos do Dinosaur Simuletra, pelo menos, não que eu saiba, não piscam. As Plush pisca. Os bichos de pelúcia pisca. Uh. Deu uma flutuada. Doutor Estranho. Isso aí. Os meus rugidos são os clássicos, ó. Essa é a maioria dos dinossauros desse rugido. Não é cada um com seu rugido personalizado. Eu gostaria que fosse, mas... Geralmente, os dinossauros têm um rugido padrão. Opa! Comida! Opa! 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 O Ovo do Ninho sumiu! E cadê meu Ninho? Ninho, 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 Ninho. Meu filhote! Vem cá, filhote. Ela tá atacando aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Nossa, ele ficou nas minhas costas. Beleza. Vamos lá. Não, ele caiu. Quero deixar ele no Ninho. Ele era um ovo no Ninho e saiu do Ninho. Por que ele fez isso? Não faço a menor ideia. Vou tentar relembrar os comandos do rugido. Gesto pra ver esses caricatos. Se é pra me seguir. É, 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 é. Nossa, relembrei. Relembrei. Vem cá. Aí, agora vai. G. Não, é pra cá, pra cá. Pro Ninho. Ninho, Ninho, Ninho. Aqui. Vem. Não, ele ultrapassa a minha de chegar. Olha, a gente deixa ele bem no centro. Aê. Fica aí. Meu Deus. Esse ciclo de noite tá meio bugadinho, hein. Não quero dizer nada não. Aí, a gente tá meio bugadinho, hein. Aê. Beleza. Acho que já tá na hora de tirar ele um pouquinho desse região e ele começar a seguir o que a vida dele manda. É, ele seguir o seu coração, galera. Ele vai seguir o coração mesmo. Então, esses bebês de noção, eles tentam ser independentes. Eles estão num mundo completamente hostil, galera. É, é, se adaptar ou morte. No caso, preferir que meu filhote se adapte do que morra. No caso, eu tô caçando esse bicho. Ele me mordeu mais, de resto, ele foi caçado. Isso que importa. Cassei, rugidinho da vitória, básico. Todo de noção faz isso. Nossa, vai inundar, tido. Meu filhote cresceu, legal. O pior é que ele respalma no mim, como se fosse um membro da pet, sendo que, na verdade, meu filhote é interessante. Hum, galera. Hum, hum. Tá lido, senhor. Se corra. Não, tive uma ideia, galera. Aqui, ó. C, vem cá. Seguinte, ó, galera. Como ele já tá juvenil, eu acho que, galera, mais ou menos nessa idade os dinossauros já deixavam os filhotes por conta própria. No caso, eu vou seguir os instintos dos dinossauros, galera. Vem. Seguir a realidade. A realidade nem sempre é um campo de fadas. Mas, bora seguir. Aqui. Será que ele consegue passar? Vamos procurar. Isso aqui é um labirinto, galera. Um labirinto. Um labirinto. Esse aqui é um labirinto, hein? É isso aqui, galera. É tchã-nós. Bom, eu vou deixar ele... Eu vou dar o último rugido aqui pra ele. E agora, eu vou deixar ele ser livre, galera. Seguir os instintos dele. Bom, agora ele vai viver a vida dele. Mas, bom, galera, então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado na descrição desse like favorito ou compartilho com seus familiares, amigos, colegas, todo mundo. Se você acha que vai gostar do nosso canal e dos nossos vídeos, galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você ainda está inscrito, mas não está recebendo avisos sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho desta lado do botão inscrito na página principal do canal. Assim, você se verá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi, isso, fui! Tchau!